Gente, olha só! Essa semana, a equipe do Projeto Cetáceos, que a gente sempre está mostrando aqui no PEDZU, foi acionada para socorrer uma baleia cachalote que estava encalhada na Praia da Pipa. Vamos acompanhar! O resgate de animais marinhos é uma das ações mais importantes realizadas pelo Projeto Cetáceos da Costa Branca da UERN. E isso é feito em parceria com o CEMAN e outras instituições. Infelizmente, nem sempre o resgate resulta na devolução do animal com vida para a natureza. Isto aconteceu, por exemplo, esta semana. Nós tivemos o encalhe de uma baleia cachalote na Praia da Pipa, que infelizmente o animal já encalhou morto. E mesmo assim, esta é uma situação na qual nós temos a oportunidade de realizar ações de pesquisa voltadas para a conservação. Os animais encontrados mortos através de um monitoramento diário que é realizado por biólogos e monitores do Projeto Cetáceos da Costa Branca irão passar por um processo de necrópsia, um exame necroscópico, que é um exame detalhado com a finalidade de elucidar a causa morte desses animais. Quando esse animal é notificado, a necrópsia dele será realizada em loco, ou seja, no local em que ele foi encontrado. Então, os biólogos, os veterinários, juntamente com todo o equipamento, será deslocada até a praia onde esse animal está e lá será realizada a necrópsia e todas as coletas. Esses animais são considerados como sentinelas ambientais, ou seja, eles estão refletindo, eles refletem o que o ambiente está passando naquele momento. Então, as interações antrópicas que afetam o ambiente refletem nesses animais e no momento da necrópsia nós podemos verificar essas alterações. No caso de exames toxicológicos, nós podemos avaliar a quantidade de contaminantes, os níveis de contaminantes que tem nesses animais. Vocês perceberam que mesmo quando se trata de um animal morto, nós podemos ter informações importantes quando ocorre um encale desses animais marinhos na praia? Contribua, ajude, conheça mais sobre o projeto Cetase da Costa Branca, sobre o Semã e sobre os parceiros. Siga as nossas redes sociais e até o próximo programa.